Música Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus de hoje. Hoje eu quero que você participe comigo de um Voz da Assembleia de Deus festivo, hein? 400 anos da cidade de Belém. Como você sabe, a cidade de Belém do Pará é a cidade da Assembleia de Deus, é a cidade do Pentecoste. Aqui nasceu a Assembleia de Deus e por isso nós fomos convidados a participar decisivamente desta celebração e você vai ter noção agora da importância da participação da igreja em toda essa celebração. Algo realmente extraordinário e eu quero que você comece comigo conhecendo um pouco sobre os 400 dias de oração que a Assembleia de Deus fez pelos 400 anos de Belém. 400 dias é muita coisa, não é? E nós fizemos esta nossa campanha de 400 dias de oração, o que resultou em grandes maravilhas, inclusive nessa dimensão tão grande do envolvimento da igreja no dia e na festa e na celebração oficial do aniversário de Belém. Conheça um pouco. É assim que a Assembleia de Deus em Belém está preparando a cidade para aniversário de 400 anos, através da oração. Tendo o privilégio, Senhor e meu Pai, de estar com o Senhor e meu Pai intercedendo, Senhor e meu Pai, por esta cidade. É que o nosso Pai te cruzamos, Senhor e meu Pai. 400 dias de oração é mais um propósito de oração da Assembleia de Deus, apresentado pela Missão com Mulheres. O lançamento oficial do projeto foi durante o culto de ação de graças, pelo aniversário de 399 anos da capital paraense, realizado no Tempo Central, com a presença do prefeito Zernaldo Coutinho. São 400 anos, não tem que ser 400 dias, vai terminar depois da festa. Mas ela está sendo encabeçada pela Missão com Mulheres da Assembleia de Deus em Belém, e em nossos 530 templos em Belém. É um belíssimo momento que nós vivemos aqui na Assembleia de Deus, com o culto evangélico, muita oração em favor de Belém. E não pode ser diferente, não. Nós todos precisamos de muita oração, nós precisamos de uma cultura de paz para a nossa cidade. E não há lugar melhor para se conseguir isso do que não seja na igreja, em oração. Fico muito feliz por esse momento especial vivido na Assembleia de Deus. A ideia é de que não apenas as mulheres participem, mas que cada membro da Assembleia de Deus se dedique em oração, nos tempos, nas casas, intercedendo pela cidade. Ana Cia é uma das pessoas que dispõe um pouco de seu tempo para orar a Deus por uma cidade mais abençoada. Eu creio que todas as congregações já estão unidas também conosco, clamando e orando para que o Senhor possa cada vez mais abençoar a família paraense. E para que todos nós possamos dizer que Belém do Pará é do Senhor Jesus. Para Raimunda, participar desse ato representa a oportunidade de poder ajudar a abençoar a cidade. Então, para nós é um privilégio muito grande, porque eu creio que muitas almas irão ter um encontro com o Senhor através desse projeto que nasceu no coração da Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará. Interceder por Belém por 400 anos de Belém do Pará. Foi formada uma comissão, uma comissão especial para os 400 anos de Belém. Essa comissão constituída de todos os representantes, de todos os segmentos da sociedade. E nossa igreja foi chamada também para estar representada. E a Rebeca foi quem nos representou, portanto, discutindo todas as celebrações, de todas as solenidades e também dando algumas ideias, como a ideia de um abraço de oração e gratidão feito pela igreja, concluindo ou completando esses 400 dias de oração. Algo nunca acontecido, realmente um abraço humano. 4 quilômetros de pessoas lado a lado, abraçando Belém e orando por Belém. Essa foi uma ideia muito brilhante. Outra ideia brilhante foi alvorada com as nossas orquestras e bandas fora, no público, na rua, nas praças, Acordando Belém, às 7 horas da manhã, com parabéns a você e com hinos abençoados que acordam Belém, não só fisicamente, mas acordam também para o amor de Deus, para a felicidade, para a dependência de Deus. Vamos então dar uma olhadinha, começando aí pela nossa alvorada. O dia 12 de janeiro amanheceu de forma especial. Era dia de parabenizar Belém pelos 400 anos de história. A gente fica feliz, porque a gente faz parte dessa história. Então, acordar, comemorando junto com essa cidade, louvando ao Senhor, cantando o som da festa vai começar, contando que os guerreiros se preparam, é isso que a gente vê. A iniciativa da igreja tornou a manhã diferente. Iner passa por aqui todos os dias. Ouvir os hinos logo cedo trouxe bons sentimentos. Trouxe vida e alegria, esperança, um recomeço e vontade de lutar cada dia mais. Em mais de 70 templos da Assembleia de Deus, uma alvorada com música acordou a cidade. Aqui no bairro da Pedreira, os membros da Assembleia de Deus aproveitaram a estrutura do templo e com uma vista panorâmica da cidade, acordaram Belém com fogos. Às seis horas da manhã, os membros se mobilizaram para acordar Belém com hinos e oração. Toda a igreja, todo o povo cristão, hoje ele abençoa essa cidade, em especial, por uma data especial. Porque todos os dias nós temos que orar e buscar a presença do Senhor em um som em direção à nossa cidade. Pela liderança do nosso pastor Samuel, nós estamos aqui para abençoar Belém e abençoar os 105 anos da Assembleia de Deus em Belém do Parai. Na frente dos templos, banda, coral, orquestra e palavras para abençoar a cidade. Eu até me arrepio quando lembro da movimentação, de como a graça de Deus... Eu só posso atribuir isso aos 400 dias de oração e a resposta de Deus mais cedo do que nós pensamos. Como o Espírito de Deus mobilizou a igreja, os irmãos, em pouco tempo nós decidimos que nós iríamos ocupar o centro histórico de Belém e dar um abraço, uma corda humana, pessoas abraçando Belém. De mãos dadas, orando por Belém, fazendo contagem progressiva, declarando bênçãos sobre Belém. Eu me arrepio de pensar em tudo isso que Deus fez. Foram três minutos tocantes, mas antes desses três minutos, eu quero que você acompanhe um pouco o ânimo das pessoas. Vindo dos bairros, chegando, ocupando os seus lugares, fazendo a festa, abraçando os paraenses que iam passando, esticando as suas faixas, interceptando sinais, cruzamentos, 50 dos mais importantes cruzamentos de trânsito parando, Belém parou para orar e para agradecer a Deus pelos 400 anos. Isso é extraordinário. Então, veja só que movimento de todos os lugares, de todos os bairros, as pessoas vindam para esse grande momento. Glória a Deus, estamos sempre nos dias de ação, a resolvida, estamos sempre nos anos de Belém, a paz do Senhor para o Belém, o seu abraço, e 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 o seu abraço. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Se ouvirá, sua alegria, ousa pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar, eu entro na sua presença, Deus bebeu meu poder, e quanto mais o tempo passa, nós quero ver, o povo cai e veja a canta, o inimigo cai ao chão, Sou vitória nas cabeças, o caos e o sã, o caos e o sã, o som da festa vai subir, sua glória crescerá, Se ouvirá o novo som de aleluia, o som da festa vai subir, sua glória crescerá, se ouvirá o novo som de aleluia. É legal, né, ver que a igreja não é alienada, a igreja não está fora, a igreja não está ausente, a igreja ora, a igreja busca a prosperidade, a paz e o bem-estar da cidade de Belém. Muito mais aqui em Belém do Pará, onde a história da cidade se confunde, se funde com a história da igreja. Belém, 400 anos, Assembleia de Deus, 105, aqui chegaram os missionários, e nesse momento eu quero dar uma relembrada só do que a gente faz aqui todo ano, a reconstituição da chegada desses missionários, que a cidade de Belém é marcada já por isso. Dê uma olhadinha antes da gente realmente passar para os três minutos principais, nos quais Belém parou, o trânsito parou, e orou e agradeceu a Deus por Belém do Pará. Vamos relembrar um pouco dessa história. No dia 5 de novembro de 1910, os suecos, batizados com o Espírito Santo em Chicago no ano anterior, a bordo do navio Clemente, deixaram a gelada cidade de Nova York com destino à quente cidade de Belém do Pará. Depois que alguns brasileiros subiram no navio, eles ouviram o idioma português, aquele mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado o irmão Adolfo Uldin a pronunciar durante uma reunião de oração nos Estados Unidos, em que Gunnar Vingren recebera a chamada de Deus para vir ao Pará. A missão dos nossos pioneiros iniciou-se a bordo entre tripulantes e passageiros. Eles distribuíram folhetos e evangelhos e tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar a Cristo. Era o primeiro fruto de sua missão. A portaram em Belém no dia 19 de novembro de 1910, debaixo de um sol escaldante. Ao desembarcar na escadinha do cais do porto em Belém, uma profunda alegria invadia os seus corações. Logo, foram abordados pelos carregadores de bagagens, mas tiveram que declinar, pois tinham pouquíssimos recursos. Estavam, enfim, pisando em solo brasileiro. Cada um, então, pegou sua própria mala, olharam ao redor e decidiram acompanhar as pessoas que iam subindo em direção à cidade, confiando que Deus iria guiá-los. Não é fácil imaginar quais foram as primeiras impressões dos jovens missionários naqueles primeiros momentos, carregando suas malas e sentindo o sol a aquecer-lhe as roupas, grossas e pesadas, que usavam. Com surpresa, avistaram um pequeno restaurante. Estavam com muita fome e resolveram aproximar-se. Entraram e comeram pela primeira vez uma autêntica comida brasileira. Tudo muito diferente do que estavam acostumados. Animados e fortalecidos, seguiram sua caminhada avenida acima. Já exaustos pelo peso das malas e o calor da tarde, tiveram a grata surpresa de avistar um lindo parque. Caminharam em direção à sombra e sentaram-se em um banco. E ali mesmo fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Oraram por um povo que lhes era desconhecido, ao qual amavam e pelo qual estavam dispostos a sacrificar-se. Nossos queridos pioneiros não tinham como imaginar o que Deus tinha preparado para eles. Ali estava a semente daquela que se tornaria a Assembleia de Deus do Brasil. Da qual, hoje, você faz parte. Agora sim, o ápice de tudo isso. Para mim, fico arrepiado. Eu só atribuo realmente ao resultado de 400 dias de oração, a gente ser chamado para no momento mais especial, no dia do aniversário, no horário melhor, horário que não tem chuva, a cidade parar, as autoridades, toda, exército e todos pararem o trânsito, para a gente ajoelhar, para a gente orar e ser grato a Deus por Belém. É realmente tocante. Dê uma olhadinha nisso aí. Tomara que ao longo disso você diga assim, já sei o que eu vou fazer na minha cidade quando for o aniversário e nos chamarem como igreja. Nós vamos mexer, sacudir a cidade com oração, que é o que a igreja faz. Ninguém podia duvidar. Vestido como estávamos, como guarda de trânsito e gari da cidade, ajoelhados. O que é que está acontecendo? Milhares de pessoas cercando o centro histórico de Belém, orando por Belém. Em avenidas do centro de Belém, a movimentação não era comum. No ônibus, a pé e na organização, tudo sinalizava que algo diferente iria acontecer. Toda essa animação foi preparada pela Assembleia de Deus, que foi para as ruas e com um abraço simbólico de oração e gratidão, presenteou Belém pelos 400 anos. O presente para Belém reuniu mais de 7 mil pessoas em quatro pontos da cidade. De mãos dadas, o abraço teve uma extensão de quatro quilômetros. A camisa feita para o momento lembrava os guardas de trânsito. Um dos pontos escolhidos para abraçar a cidade foi a escadinha, lugar onde a história de Belém se une com a história da Assembleia de Deus há 105 anos. Foi aqui que em 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingri desembarcaram e tornaram Belém o berço do Pentecostes. No momento do abraço, com cartazes, as mulheres mostravam os pedidos do projeto 400 dias de oração por Belém. Nós estamos concluindo hoje esse projeto maravilhoso e vamos orar pelos nossos pedidos e nós já cremos, nós já somos vitoriosos. Foram três minutos de oração e gratidão com palavras em alta voz para abençoar a cidade. De joelhos, cada um fazia sua oração particular. A cidade de Belém precisa de Jesus, ela precisa realmente de paz e é essa paz que só vem de Deus. Para a celebração de aniversário de Belém, não faltou alegria por aqui. Essa é Belém, os belémenses, o povo, a maior manifestação do povo e a maior manifestação de fé. O abraço continua sendo dado, nosso abraço de amor por Belém. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe, Senhor. Bom, gente, é só festa mesmo. Eu quero que você veja mais e mais. E hoje o Voz da Assembleia de Deus é um culto a Deus a céu aberto. A igreja, eu chamo a igreja da rua, a igreja da praça, a igreja dos necessitados, a igreja que não fica dentro dos seus templos. Esta é a Assembleia de Deus em Belém, que nasceu aqui e tem a marca missionária. Daqui se expandiu para todo o Brasil. Onde você estiver na Assembleia de Deus, aí tem um pouco de suor, de oração e de sangue desta igreja aqui. Por isso nós somos chamados de igreja mãe. Parabéns para todos vocês e vamos ficar com mais imagens que nos inspiram, imagens que nos comovem de como uma igreja pode ser tão relevante para uma cidade que ela não é esquecida no dia do seu aniversário, na sua festa oficial, no melhor horário. E ela é chamada para fazer aquilo que ela sabe fazer. Um abraço de oração e de gratidão pela cidade de Belém. Como você viu, o povo dizer no final, nós todos gritamos e dissemos glória a Deus pelos 400 dias de oração, aleluia pelos 400 anos de Belém e ó, a paz do Senhor Belém. Nosso abraço de oração e de gratidão. Você conhece esses termos? Bradamos em Belém, o maior número de pessoas. Que barulho bonito de glória a Deus, aleluia e a paz do Senhor. Até mais. Até o próximo Voz. Ah, desculpa. Nessa altura você já deve ter chorado ou deve ter se emocionado dizendo assim, pastor, eu gostaria de sentir tudo isso que eu vi vocês sentindo. Eu queria voltar a orar, eu queria me sentir amado por Deus, eu queria aceitar Jesus, eu queria me reconciliar. Essa festa também é para você e eu quero orar com você. Pai amado, por tudo isso que tu fizestes ao longo dessa celebração, nós te agradecemos. Por esta cidade que recebeu os nossos missionários e aqui, Senhor, nasceu e cresceu a Sêmula de Deus, nós te agradecemos também. Nós te agradecemos pela Boas Novas que nos permite juntar pessoas de todos os lugares do mundo e do Brasil, como esta que está nos assistindo, através desse milagre chamado Rede Boas Novas. Uma rede de televisão e de rádio que não tem sustento de grandes financistas e que tem 23 anos sustentado por esse povo de fé que ora e que contribui com sua semeadura e sustenta todo mês a Boas Novas. Eu quero agradecer, sobretudo, por esta vida preciosa, esta vida, Senhor, desta pessoa que nesse momento te pede perdão, salvação, reconciliação, devolva alegria para viver, esperança. Faz isso, faz um milagre, não só nesta vida, mas na família, Senhor, dela também. E abençoa, devolve o sorriso, alegria de viver e a esperança. Amém. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus. Glória a Deus, estamos sempre nos dias de oração, a resumida, estamos sempre nos anos de oração, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, estamos sempre nos dias de oração, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, estamos sempre nos dias de oração, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, estamos sempre nos dias de oração, a paz do Senhor, amém. Eu estou em terra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, todo som se ouvirá Tua alegria, ousa pra continuar Deus te maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na Tua presença, vai receber meu poder E quanto mais o tempo passa, nós quero ver O povo cai e veja cantar, o que indivíduo vai ao chão O povo e glória nas cabeças, o caudição O caudição, o som da festa vai subir Sua glória nascerá, sobrirá o novo som E aleluia Sua festa vai subir Sua glória nascerá Sobrirá o novo som E aleluia Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim